Maluca Pirada Meu telefone, fala direito para te xingar que eu tenho nome Se vai continuar falando alto a nossa conversa acabou Eu já deixei você gritar demais agora vai ter que me ouvir Não se preocupou, você quer Enche o saco, terminou, não dá mais, quero a distância Se toque, larga do meu pé De ficar pagando o pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca Pirada Se é pela madrugada, de camisola pra me procurar De ficar pagando o pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca Pirada Se é pela madrugada, de camisola pra me procurar Qual é? Por que tá me ligando nessa hora? Já tô dormindo, deixa pra amanhã e não agora Não leva mal, já tô me lixando, deixa o seu ciúme, pouco amor Eu não sou de discutir por telefone Fala direito para te xingar que eu tenho nome Se vai continuar falando alto a nossa conversa acabou Chega Eu já deixei você gritar demais agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Enche o saco, terminou, não dá mais, quero a distância De ficar pagando o pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca Pirada Se é pela madrugada, de camisola pra me procurar De ficar pagando o pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca Pirada Se é pela madrugada, de camisola pra me procurar De ficar pagando o pau a toda hora De ficar ligando sem parar Maluca Pirada Se é pela madrugada, de camisola pra me procurar Maluca Pirada Qual é?